Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, programa Mais Saúde, nessa fase de falar sobre evolução da nutrição, o que andamos estragando com essa mudança de comportamento. Pedro Bastos, nosso querido palestrante internacional que veio direto de Portugal, essa terrinha tão querida, né? Que tem a casa nossa de missão em Fátima, veio nos explicando como que essa evolução trouxe uma série de deficiências de vitaminas e minerais. Nessas deficiências de vitaminas e minerais, nós vimos que magnésio, cálcio, vitamina K, gente, o programa ficou deslumbrante. Se você não assistiu, você vai lá no YouTube, coloca lá youtube.com.br, play Canção Nova e não perca porque foi uma verdadeira aula. Só que hoje nós vamos assim, fechar com chave de ouro, falando justamente de que tudo isso acaba nos trazendo, né Pedro? Uma inflamação subclínica, que hoje você inclusive a considera como uma assassina silenciosa, certo? Pedro, mais uma vez bem-vindo, que alegria, não? Muito obrigado, o prazer é meu. Já não está com saudade de Portugal? Claro que sim, sempre, sempre que eu viajo, mas eu já sinto que o Brasil para mim é uma segunda casa. Oh, coisa boa, obrigada. Meu querido, o que é essa inflamação? Porque de repente, ai, obesidade é uma doença inflamatória, depressão é uma doença inflamatória, quer dizer, de repente tudo é uma doença inflamatória? Como que é isso? A inflamação, em primeiro lugar, hoje em dia existe aquela visão de que a inflamação é algo ruim. Isso. Só algo ruim, que não tem nada de bom, então tudo o que devemos fazer é evitar a inflamação e utilizar anti-inflamatórios, sejam fármacos, sejam anti-inflamatórios naturais. Então hoje em dia se fala sempre, e esse alimento é anti-inflamatório, esse nutriente, esse composto bioativo é anti-inflamatório, exercício é anti-inflamatório, várias estratégias, meditação anti-inflamatória. Exato. Então hoje em dia se fala muito na anti-inflamação. E o que eu acho é que devemos, como sempre, ver isto numa perspectiva mais global. Então a inflamação, em primeiro lugar, não é algo ruim, a inflamação é algo fundamental, vital. Sem inflamação, nenhum de nós estava aqui hoje, porque não tínhamos sobrevivido. Então a inflamação é fundamental quando você tem, por exemplo, uma infeção, na resposta a uma infeção, faz parte da resposta, é fundamental quando você tem um trauma, um acidente, uma cirurgia, é fundamental para quê? Para iniciar todos os processos que vão permitir a regeneração dos tecidos. Então sem inflamação, como eu disse, nós não estaríamos aqui. Então a inflamação é um fenômeno normal, é fisiológico, então não é algo de ruim, é algo de benéfico. O problema é quando a inflamação, que deveria ser uma resposta limitada no tempo, ou seja, a inflamação deveria ocorrer quando existe qualquer um destes estímulos inflamatórios, que eu referi, e depois desses estímulos já estarem combatidos, vamos dizer assim, ou desaparecerem, a inflamação se deveria extinguir, em que a palavra correta é resolver. Ou seja, deveríamos ter a resolução da inflamação. Isso é diferente de anti-inflamação. Anti-inflamação diz que não tem inflamação. Agora, o que eu digo é, não, a inflamação é fundamental, mas o que deverá ocorrer é que depois de ela já não ser necessária, ela se deveria resolver. Conclusão, inflamação deveria ter começo, meio e fim. Isso mesmo. Ponto. E é isso que ocorre, por exemplo, se pensarmos em tudo o que falamos em outros programas, sobre a evolução, você quando olha, por exemplo, tem um estudo super interessante, feito numa população chamada Suar, no Equador, e essa população, ainda uma população que vive de uma forma muito tradicional, não como nós, o que se vê é o seguinte, quando eles têm infeções, tem um marcador de inflamação que aumenta muito na infeção, que é a proteína C-reativa. E a proteína C-reativa deles está lá no espaço, como vocês costumam dizer, quando têm infeções. Mas quando não têm infeções, ela está super baixa, muito mais baixa do que normalmente nós encontramos no resto da população dos países em que nós vivemos. Falamos de populações ocidentalizadas, tendo um estilo de vida moderno. Então o que parece ser é que inflamação deve ocorrer, quando é necessário, ela tem que ir lá para cima, mas depois tem que ir lá para baixo. Qual é o problema hoje em dia? É que você tem uma inflamação que não é que esteja muito aumentada, ela até não está muito aumentada, por isso é uma inflamação, se chama subclínica, uma inflamação de baixo grau, mas que não se resolve, que não se mantém no tempo. E quando a inflamação se mantém no tempo, aí sim começamos a ter vários problemas. Resistência à insulina, que pode levar a diabetes tipo 2. Uma inflamação subclínica, de baixo grau, levando a uma resistência à insulina. Isso já está bem demonstrado. Por exemplo, Pedro, o que seria para uma pessoa que está nos assistindo entender o que é uma inflamação de baixo grau? É quando você tem marcadores inflamatórios um pouco acima do normal, do que seria um valor normal. Não é aquele, ui, lá em cima. Não, não é uma proteína C-reativa de 10, por exemplo, que é o que indica, por exemplo, uma inflamação. Sim. Não, estamos falando de uma proteína C-reativa que pode estar entre 1 e 3, por exemplo. Pois é, que é o que a gente mais pega cá para nós no consultório. E isso seria devido a quê? Ficar nesse limiar, que não é... Isso é devido ao estilo de vida, à dieta, e sobre isso já podemos falar. Mas eu antes queria só, porque eu acho que é importante ficarmos com... Por favor, Pedro. ... com essa noção de que a inflamação tem muitas consequências daí se chamar um assassino silencioso. E essa frase não é minha, é uma frase que foi publicada na revista Time em 2004, há 14 anos atrás. Então, já não é algo assim tão novo. Só que hoje temos muito mais informação e finalmente está tendo o tempo da antena que deveria. Então, resistência à insulina, aumenta o risco de diabetes tipo 2, aumenta a pressão arterial, está envolvida na doença cardiovascular, aliás, a aterosclerose, é um processo inflamatório do início até ao fim, vamos dizer assim, depressão, hoje sabemos que a inflamação é uma causa de depressão, obviamente que existem outras, não é a única. Sim, sim. Estamos falando de problemas que são multifactoriais, mas a inflamação é uma das causas de depressão e hoje tem vários estudos mostrando isso. Depois, além disso, a inflamação leva à perda de osso. Então, a osteoporose não é só por aquelas questões nutricionais que nós falamos num programa anterior, do cálcio, vitamina K, etc. também uma das causas é a inflamação. A inflamação leva à diminuição da massa magra, ao que se chama sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular e diminuição da força. As duas juntas. A inflamação está envolvida em vários tipos de câncer. A inflamação, além disso, e isso é algo também muito interessante, quando você tem inflamação crônica, a sua resposta a vacinas ou a sua resposta a uma infeção é pior. Você tem uma menor resposta. Por quê? Porque a célula está constantemente sendo estimulada e ela acaba por não conseguir fazer bem o seu trabalho. Entendi. Então, é um pouco como vamos imaginar o carro que está rodando 24 horas. O que você quer é um carro que roda, mas depois descansa e tem toda a manutenção, reparação e depois volta a rodar. Sim. Você não quer um carro que está constantemente rodando. Então, neste caso, porque isso vai ter um desgaste. E neste caso concreto, o que se sabe, já existem vários estudos mostrando isso e tem um estudo feito pela equipa de um amigo meu da Universidade de Stanford, que é o David Fuhrman, que é um imunologista argentino, mas que está nos Estados Unidos já há vários anos e ele mostrou até ao nível molecular como é que isso funciona. Quando você tem inflamação crônica, a sua resposta a vacinas ou a infeções vai ser pior. Então, a inflamação crônica tem muitas consequências adversas e é preciso nós identificarmos então os vários gatilhos desse estado de inflamação se realmente queremos prevenir várias doenças crônicas não transmissíveis. Ui! E cada vez que o Pedro fala de inflamação ligada a um determinado, a uma determinada patologia, eu tento fazer a conversão bioquímica na minha cabeça do que está levando todas essas citocinas pró-inflamatórias, o que elas estão fazendo para causar isso. Mas, Pedro, como reverter esse quadro? Porque é o que nós mais pegamos hoje. Quem não está com um diabetes tipo 2 ali que está assim, está um desastre quando a gente chega no consultório é o que a gente mais vê. Essa proteína C reativa entre 1 e 3 que é essa subclínica como você diz. O pessoal com resistência à insulina é aquela pessoa mega estressada que, além de tudo, acaba com aquele cortisol nas alturas e depletando massa magra até não poder mais. Depois que é na academia e se estressa mais ainda, né? Fazendo exercício. E lembrando que assim como a inflamação, nós estávamos comentando, você estava comentando que é algo bom, porque afinal de contas é uma resposta, o estresse também é bom. Claro, o estresse é agudo e limitado no tempo. Exato. Então, é tudo uma questão de ter começo, meio... São ciclos. Tudo na vida são... Até o sono e a vigília também, o ciclo sono-vigília também é um ciclo. Comer e jejum, ou seja, tudo isto é um ciclo. Então, nós não queremos ter, não queremos comer 24 horas por dia, isso claramente vai ser deletério, não queremos estar acordados 24 horas por dia, não queremos dormir 24 horas por dia, então temos ciclos. Exato. E esses ciclos são aquilo que nós estamos perdendo com o estilo de vida que nós temos. E essa é, para mim, a grande explicação para o estado de inflamação crônica, subclínica, que estivemos aqui referindo e que podemos já mencionar no segundo bloco. Exato. Lembrando que o Pedro já conversou nos programas anteriores que nós já fizemos sobre a importância de detalhes que não vêm só com a nutrição. A nutrição também é um detalhe, não, é determinante, mas o que eu quero dizer é que não basta só se nutrir se você não faz uma atividade física, se você não descansa, se você não dorme, se você se estressa com absolutamente tudo que acontece. Enfim, vai ser muito interessante o próximo bloco que a gente vai dar uma fechada geral e você vai dar exatamente as pistas para que quem quer, quem quiser, possa mudar e reverter todo esse quadro. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. retornando ao programa Mais Saúde que realmente, né Pedro, ele nos trouxe assim, de uma forma resumida e brilhante o que que é essa inflamação subclínica que está literalmente destruindo a nossa saúde como um todo. E Pedro, por onde que a gente reverte tudo isso? Nós poderíamos pensar em utilizar compostos bioativos, curcumina, por exemplo, catequinas do chá verde, aumentar a ingestão do ômega 3, tudo isso parece ter um efeito na inflamação de todos esses que eu referi, os ômega 3 são os que têm mais evidência científica, mas o mais importante é atuar nas causas, ou seja, identificar os gatilhos da inflamação. Então, quando falamos em gatilhos da inflamação e você acabou por mencionar no bloco anterior, temos a privação de sono, sabemos que quando a pessoa dorme menos do que deveria há um aumento da resposta inflamatória, já temos vários estudos em ambientes controlados, em que as pessoas restringem o número de horas de sono e há um aumento de vários marcadores de inflamação, citocinas inflamatórias e outros marcadores, temos a exposição a poluentes ambientais, temos o tabaco, tabaco é algo que não só causa a inflamação no pulmão, mas causa a inflamação também sistêmica, ou seja, ativa células do sistema imune, não aqui localmente, mas a nível sistêmico, com implicações sistêmicas. E há algo, pelo amor de Deus, que é tão simples, eu sei que é um vício para quem fuma, mas é uma decisão, o deixar de fumar, a gente tem quantos tipos de câncer que sabemos que estão ligados, muitos, não é só o câncer de pulmão, exato, até a bexiga, por exemplo. Exato, então o cigarro, que seria a primeira coisa da gente tentar fazer um corte radical, mas sabemos que o sono, né Pedro? O sono é fundamental, o estresse é fundamental, hoje tem estudos mostrando que o estresse também ativa a resposta inflamatória, depois temos, além disso, a inatividade física, sabemos que a atividade física, na dose certa, vamos dizer assim, ou seja, a atividade física adequada, ela tem um efeito na redução dos marcadores de inflamação. Sabemos que a atividade física, o exercício físico, na realidade, agudo, ele aumenta a resposta inflamatória, mas depois, a nível crónico, as pessoas que fazem mais exercícios são pessoas que têm, normalmente, marcadores de inflamação mais baixos, com a exceção dos atletas que fazem, por exemplo, as ultramaratonas, isso já é diferente, mas quando eu falo de exercício físico para a saúde, não estou falando disso que é algo suprafisiológico, não seria o que eu indicaria para a saúde, obviamente. Então, quando falamos de exercício, todos sabemos que tem vários benefícios, um deles é prevenir a inflamação crónica, mas algo que as pessoas esquecem é o que é que acontece quando a pessoa não faz exercício, qual é a consequência, e tem um estudo muito interessante em idosos que reduziram o número de passos que tinham que dar por dia durante duas semanas e a prótina serreativa deles e uma citocina que chamada fator de necrose tumoral alfa, TNF alfa, aumentaram significativamente e a sensibilidade à ação do hormônio insulina diminuiu também muito. Duas semanas? Em duas semanas, com inatividade física. Pedro, só me diz uma coisa, quantos passos eles tinham que dar? Menos de 1500 por dia, isso era considerado já sedentarismo. Pelo amor de Deus. Sim, que não é nada, de facto, isso é ser sedentário. Só que tem muita gente que talvez faça isso. Verdade. Então, o sedentarismo é algo que, hoje em dia, é muito prevalente na maioria das sociedades modernas. E depois de tudo isto, temos, então, obviamente, a dieta. Então, aí podemos pensar, primeiro que tudo, na quantidade, depois na qualidade. Sim. na quantidade, primeiro, porque quando temos uma dieta hipercalórica, as refeições hipercalóricas aumentam a resposta inflamatória, isso sabemos. Segundo, porque se você tem uma dieta que é hipercalórica, isso faz com que você não chegue a ativar mecanismos que impedem que você tenha uma resposta que você ative respostas inflamatórias. Um desses mecanismos se chama autofagia. Então, por exemplo, as organelas dentro da célula, como a mitocôndria, chega um momento que podem ter vários danos, serem disfuncionais e têm que ser degradadas. Sim. Esse é um processo chamado autofagia, no caso da mitocôndria é a mitofagia, e sabemos hoje que essas organelas e outras estruturas dentro da célula, incluindo algumas proteínas, se não forem degradadas e se você está constantemente comendo, vamos dizer assim, que tem uma dieta que é... onde há um superávit calórico, você está ativando vias anabólicas que impedem esse catabolismo, essa autofagia, essa degradação. E essas estruturas, se não forem degradadas, ativam respostas inflamatórias. Ativa uma resposta, para quem quer saber mais, que é a via do inflama-suma. Ah, sim? Então, isso é algo também a ter em conta. Depois, obviamente, dieta hipercalórica, combinado com o sedentarismo, obesidade. Obesidade visceral, sabemos hoje que é um grande gatilho da inflamação. Por que é que se diz que a obesidade é inflamatória? Porque obesos, principalmente os que têm mais gordura visceral, têm vários marcadores inflamatórios aumentados, têm inflamação sistêmica, que é uma das principais explicações para o facto deles apresentarem resistência à insulina, esteatose hepática, aumento do risco cardiovascular, etc. Então, o próprio tecido adiposo na zona visceral, quando hipertrofia, quando o adipócito, então o tecido adipócito é constituído por células, que são os adipócitos, e quando o adipócito hipertrofia para armazenar mais gordura, ele pode entrar em hipóxia e isso pode gerar toda uma resposta inflamatória que pode depois ficar sistêmica e que pode fazer até com que esse adipócito libere ácidos graxos, que deveriam estar ali no adipócito, ácidos graxos livres, que chegam, por exemplo, no fígado e podem provocar esteatose hepática, no músculo, podem provocar resistência à insulina e até podem provocar alterações no próprio miocárdio, hoje já se sabe. Exato. Então, isso se chama lipotoxicidade. Então, a obesidade é outra grande causa. Agora, vamos à qualidade da dieta. Sabemos que fritos, por exemplo, e alimentos confeccionados a altas temperaturas e em condições de baixa umidade, isso gera produtos finais da lipooxidação, lipídios oxidados, e da glicação. e todos esses produtos, eles ativam respostas inflamatórias. Então, isso é algo também a termos em conta. Depois, a deficiência de magnésio e de zinco e de selênio também facilita a resposta inflamatória. Se pensa que a deficiência de vitamina D também facilite a resposta inflamatória. E depois temos, além disso, a questão da microbiota intestinal. Então, o que nós comemos influencia a microbiota intestinal. E se nós temos uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, o que poderá, e principalmente se for além disso também hipercalórica, hiperlipídica, o que pode acontecer, e hipergluídica, ou seja, uma dieta que não é claramente adequada, o que pode acontecer é que você tenha alterações da microbiota e alterações também da permeabilidade intestinal. Então, nós temos no nosso intestino várias células que funcionam um pouco como uma barreira para impedir que aquilo que está no lúmena intestinal possa chegar até o nosso sangue. E existem estruturas que pertencem a bactérias chamadas lipopolisacarídeos, LPSs, que quando a própria bactéria morre ela pode liberar esses lipopolisacarídeos e isso é como se fosse um código de barras que a bactéria tem. Quando ele é liberado e se pudesse chegar no sangue pode chegar quando há um aumento da permeabilidade intestinal, o que acontece é que esse código de barras vai ser lido por um scanner, por um leitor de código de barras que existe em células do sistema imune. E isso faz com que essas células do sistema imune se ativem. Por quê? Porque elas normalmente se ativariam quando teriam contato com esse código de barras porque é uma forma de identificar em que houve uma invasão bacteriana. O problema é que aqui não houve uma invasão bacteriana, houve só a passagem desse código de barras que não deveria ter passado e que está constantemente passando por exemplo se estivermos constantemente fazendo uma dieta errada. Isso pode fazer com que ele se ligue lá nos tais receptores, ou seja, que são os leitores de códigos de barras nas células do sistema imune e isso pode levar a que elas se ativem que produzem várias moléculas inflamatórias, citocinas e outras que levam a uma inflamação sistêmica mesmo que seja de baixo grau e que vai levar a todas as alterações que nós falamos. Gente, essa é a contribuição do programa Mais Saúde que fechou com chave de ouro esse programa, Pedro. Você foi brilhante como sempre por isso que eu queria muito trazê-lo novamente aqui no programa. Agradecer muito a sua presença, deixar você para se despedir dos nossos telespectadores, mandar um beijo lá para Portugal, que em breve você estará lá e esperar você a próxima vez aqui no Brasil. Muito obrigado, Gisela. Muito obrigado a todos vocês que estiveram escutando. Muito obrigado a todos os portugueses e aquilo que eu queria dizer é que a saúde ela resulta da combinação de várias variáveis. É como, vamos voltar na matemática, na escola vamos pensar numa equação. o resultado que é a saúde depende do somatório de várias variáveis. Entre essas variáveis está o sono, está o estresse, está a sua perspectiva, a sua atitude perante a vida, está a sua dieta, o nível da atividade física, o nível de exposição a poluentes ambientais, se você fuma ou se você não fuma. Todos esses fatores, eles vão influenciar o resultado final que é saúde ou doença. Obviamente que existem outros fatores que nós não conseguimos controlar, mas os principais responsáveis pela grande maioria das doenças crônicas não transmissíveis que hoje temos são fatores que nós podemos controlar. Então, está na sua mão o poder de poder ter saúde ou não. e esse é o recado nosso aqui do programa Mais Saúde deixando o Padre Eliano para encerrar com chave de ouro o nosso programa. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. Estamos juntos mais uma vez para esse nosso momento de espiritualidade e saúde da alma tocando na quinta bem-aventurança Mateus 5 versículo 7 que Jesus aqui trata do perdão da misericórdia dizendo que são felizes são bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Essa bem-aventurança coloca um remédio fundamental para a nossa caminhada de vida cristã. O Papa São João Paulo II diz coloca essa afirmação de que somente o perdão pode sanar as feridas do coração. Portanto aqui nós encontramos a necessidade concreta de uma ação de perdão e também de misericórdia como também de ajuda àqueles que têm necessidade ajuda dos necessitados. Então o Senhor promete que será misericordioso com todos que vivem uma existência misericordiosa. amai-vos perdoai-vos então para amar é preciso perdoar e para perdoar é preciso sem dúvida amar. Então nós precisamos exercitar essa realidade. O perdão ele confere sem dúvida saúde ao nosso coração. Quando nós não perdoamos quando nós guardamos no coração aquilo que não lhe pertence que não deve estar no nosso interior o que acontece conosco nós vamos adoecendo espiritualmente e até mesmo fisicamente nós vamos realmente caindo em uma situação na qual nós não deveríamos estar mas porque guardamos aquilo que não deveria ser guardado deveria ser resolvido no amor e na misericórdia. Então pratique o perdão se você quer a misericórdia de Deus precisa do perdão de Deus exercite o perdão e a misericórdia na sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.